Merece? Vem pra cá! Vem pra cá! Era certo que ia bater! Tá tomando linha! Aí, aqui tá tranquilo! Bonito! Rancho Mutuka, pessoal! Vê se pegou na garaté que eu botei! Não é esse que tava batendo não, hein? Não é pequeno! Tem um enorme batendo aí dentro! Tira logo! Também não faz muita zoada, né? Nada! Eita rapaz! Calma, calma meu filho! Caramba! Que louco! Se eu quiser uma isca ou uma sugestão de isca, ó! Eu amo essa isca! Eita rapaz! Aí, pessoal! Fechão aqui, hein? Soltar logo que tem um grandão lá! Esperando a gente! Valeu! 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 Valeu, cara! Bora, moçada! Eita rapaz! Tá lá! Em um mês ela tá lá! Não dá mais! Mais que isso! Vai pra até... Pô, vai daqui pra parada! Aí vai pra parada! Pois é! Mato Grosso! Muito louco isso! O peixe também aqui! Eu queria que tivesse mais... O peixe não fez que ele saia! Se não tivesse as barragens, né? Ele sairia... Lá da Argentina E ia parar no Mato Grosso! Entendeu? Mas que eu tô te falando... Camaleiro! É grande, é grande! É no filme? Sim! Quer que eu filme? Sim! É grande! Eu que tô... Valorizando! Acabou na hora o filme! Aí, pessoal! Free Shed da Camalesma Branco! Aqui no Motuca faz sucesso! Olha aí, ó! Tomando linha! Aproveitar logo pra fazer a abertura do canal também! Do vídeo! Pacão, hein? Bem colorido! E aí, ó! Não sai não esse! Tá quase saindo! Tá quase saindo! Tá quase saindo! E aí, pessoal! Free Shedzão aí, ó! 13 cm de camaleiro! 13 cm de camaleiro! Pacão, comendo, sadio! Show demais! Com esse peixinho começa o vídeo de hoje aí! A gente tá aqui no Rancho Motuca, pessoal! Na presença do Felipe aí! Do Soul Fishing Brasil! Trouxe ele pra conhecer o Rancho Motuca aí! Então, vamos ver se a gente pega uns bons exemplares pra vocês! E que essa parceria aí seja bem longa aí, né pessoal! Então, vamos lá! Vamos ver se a gente pega uns grandes aí! Show! Bate aqui, seu filho da puta! Como se a gente não tivesse pego, né? Pessoal! Trazendo aqui o Felipe pra conhecer o Rancho Motuca! Olha a nave que entrou! Que nave, garoto? Não peguei em nada, não? Fala! Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Kabashima! Estamos aqui no Rancho Motuca, é o convite dele! Passando uns diazinhos de férias, né? Kabashima, eu tava aqui em Manaus e ele falou, bora pescar! Eu falei, vamos lá! Perdi dois peixões de manhã! Eu sabia que o Marcelo ia botar na cara do gol de novo! E tá aqui, ó! Olha a nave! Pega aqui, ó! Olha a nave, pessoal! Lindo peixe! Esse aqui é Rancho Motuca! Olha aí, ó! Trazendo boas experiências pros nossos amigos! Cabeçudo, gordo! Guia! Peixe pesado! Marcelão! Dá um abraço pro pessoal! E aí, galera? Show, hein? Vamos tirar uma fotinha com ele aqui? Tamo junto, hein, Felipe! E aí, depois a gente vai soltar ele aí! Valeu! Viu? 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 Caraca! Ele errou! É, eu acho que o moleque é o que ele errou! Esse, esse! Foi muito grande! Caraca, moleque! Eu não vi isso! Você viu? Ele pulou por cima da isca! Você viu ele errar? Como é que ele errou essa isca? Vi, cara! Nossa Senhora! Um enorme! Um enorme! Livou! Gigante do Mutuca, pessoal! Ó, o peixe saiu um pouco, ó! Socorro! 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 Socorro tá na beirada agora! Uma daquela galhada! Pô, o pessoal viu na GoPro aqui essa, hein, mano! Ele veio de lado com o meu bichão! Chegou no shed? Que lindo! Um abraço pro Anderson aqui! Tinha camalejo, mas na área! Uma falha! Ó! Coitado do meu peixinho, ó! Tá embaixo, ó! Viu? Faquinha! Tá bom? E aí, pessoal! Maior peixe do Mutuca! Nossa! É mostro! Já tocou no pau, já é! Deixa lá! Não, já foi! Já foi! Já foi! A isca deu no pau e secou, assim! Porra, velho! Tava gravando aqui, ó! Ai, meu Deus! Ele errou da isca! Tá filmado aqui, irmão! Era gigante! Ele errou da isca! A isca só dançou e já deu no pau! Vamos tentar! Vamos tentar! Ele pegou no pau e esqueceu a culpa! Vamos ver se ele entra aqui! Meu Deus! Era um monstro! A linha ficou engatada aqui, ó! Não, não! Entendi! Pegou, tipo, num cantinho assim, ó! E estourou! Não tem nem como deixar levar! Não! Não! Deus do céu! A teoria tá caindo dentro da boca! O que eu pedi, Deus me deu! Pena que tinha um pau embaixo! Sacanagem! Caraca! Caraca! Então tá! Vou cortar! Vou cortar ele aqui, bai! Ó a onda lá! Ó a onda lá! Manda lá! Manda lá! Manda lá! Aí! Aí! Ele! Vou acabar! Vamos acabar! Era ele, viu? Grande, é grande! Calma, calma! Ele ia entrar, né? É o irritadaço! É? Boa, acabar! Monstro, é monstro! Ixi, nem brigou! Que fechão, mano! Vamos agora! Vamos agora então, filha da puta! Faça a fecção, mano! Deixa ele, deixa ele ir! Faça a fecção, mano! Tá afrouxado já! Tá afrouxado! A câmera, a câmera! Ô, gigante! Era pra ter... Na isca do Felipe! Boa, acabar! Tem pau aqui, Marcelo! Tem pau aqui! Já vai se entregar, já, mano! Vou só puxar um pouquinho pra trás! 17 libras! Peixão, mano! Eita! É muito pesado esse peixe, pessoal! Rebojou bonito, hein! Eita! Saiu pra fora, tu viu? Aham, não! Ele seguiu, seguiu, seguiu! Pulo do peixe! Oi? Vou aguentar a ponta da varinha! Puxa ele pro meio! Boa! Acaba a maca, hein! Que monstro! Que monstro, Filipão! Ah, com duas iscas passando a cabeça dele, uma hora ele ia entrar, né? Ele ia vir aqui, ele ia rebujando! Ele vinha atrás da minha! Rebujando debaixo da dele! Tá filmando, mano? Olha essa cacetada, mano! Tá caramba! Caralho! Tá filmando, mano! Nossa senhora! Essa isca não decepciona, né? Pranchou! É seu, meu amigo! Prima aí! Ah, que nagaro! Nossa senhora! Aí! Valeu, irmão! Rancho Mutuca, pessoal! Rancho Mutuca! Olha o bitelo! Olha o bitelo! Olha o bitelo! Mostra aí, Kabá! Olha! Olha o gigante aqui, ó! Fechão! Quadrado! Se aquele teu tinha 68, esse aqui deve ter 75! Olha que monstro, mano! Pancada! Ele saiu da água! Bonito! Eu peguei na GoPro, viu? Nossa senhora também, né, Gabá? Peguei também! Peguei! Vamos oxigenar, tirar umas fotos aí! E... Agradecer aí, ó! Parceiro de bote aí, o Felipe! Marcelo, fala sério! Ele queria minha isca, né, Marcelo? Ah, cheio de bola! Ah, cheio de bola! O teu tá guardado ali! Não! O peixe é do bote, mano! Eu tô bem tranquilo, não! Não me importa com isso, não! Pode fechar aí! Já? Já! Pessoal! Ele vai escapulir! Vamos! Medi o peixe aqui, na regra dos nossos parceiros aí, Norte Pesca! Tá 74! Cara, esse aqui foi o maior da minha temporada, ó! 72! 71,5! Né? É! Fechei aqui, empurrei ele lá, ó! 71! 71! 71! Ó! Empurrei ele todinho ali, relou 71! Que que eu chutei? 70! Porra, você! Amém, Marão! Ficou boa foto, mano? Ficou! Então vamos soltar logo! Você estragou um pouquinho, mas deu pra salvar com o peixe! Caralho! Que animal, mano! Marcelão! Você falou onde? Pra jogar onde lá? Um barraco, vai pra cima! Aí, pessoal! Olha aí, ó! Convidando aí o Felipe pra pescar com a gente! Então já acompanhem lá o canal do Felipe, caso vocês me conheçam! Sou o Fish in Brasil! Beleza? Vamos soltar agora o monstro! Vou mostrar a última vez pra vocês! Aqui, ó! Olha o gigante! 71 cm de peixe! Vamos lá! O Bittelo, pessoal! Na água, é lindo, né? Acho que esse peixe já foi pego, né? É, olha aí, ó, tudo riscado. Vamos lá, solta ele. Vai tranquilo, meu filho. Tranquilo. Aí, Felipão, é nóis. Tamo junto, hein. Top. Valeu. Aí, garoto. Já, já, só mantém, mano. Pô, desculpa, velho. Não olhei, tá... Nossa senhora, que gigante. Teu peixe, hein, Marcelo? Ai, cara. Peixe bonito, garoto. Peixe bonito. A isca que o peixe tinha me roubado. E me deu de volta. Nossa, toma a linha. Ah, Felipe. Só na piscina, galera, pelo amor de Deus. Nossa, que pancada. Ih, cara, tu me disse que tu não olhou pra mim. Tu não tava me olhando. Não tava. Eu peço perdão agora por isso. Olha aí, olha o cavalo. Falei pra você, meu parceiro. Obrigado. Olha o cavalo. Vou até finalizar meu vídeo com esse aí também. Olha só o almoço ainda. Ó, com vulga dos caras que pegaram um de nove quilos. Olha aí, ó, galera. Peixaço. Olha aí, ó. Peixe lindo. Pacão. Olha só, sarassará. Cavocada dentro da boca dele. Que pacada. Galera, novamente aí agradecer. Ancho Mutuca. Pela disponibilidade. Ao Marcelão aí, que botou esse peixe. Ele falou, arremessa lá, que eu vi ele lá. Olha aí, ó. Lindo pacão. Pessoal, finalizando aí mais uma pescaria aqui no Rancho Mutuca. Agradecer a parceria do Felipe aqui, que veio de longe, né? Se dispôs a conhecer o Rancho Mutuca e o Rio Mutuca. E graças a Deus a gente conseguiu pegar bons exemplares aí. Sem dúvida. E quem sabe aí mais pescarias vêm por aí nossa, hein? Com certeza, irmão. Vai vim, com certeza. Obrigado. E pra finalizar, olha o bitelo que entrou na isca aí, ó. Passara, assará. Olha aí, pessoal. Pacão. Saludável. Pacão, ó. Show demais. Fechaço. Pra fechar com chave de ouro. Pancada na superfície, pessoal. O Rio tá na caixa. Show demais. Vai. Vem. A gente vai gravar agora a soltura dele, que ele vai continuar gravando aqui no Mutuca. Pessoal, um abraço. Viu, galera? Obrigado aí. E até a próxima, hein? Até mais. Show demais. Valeu. Tchau.